Música O dia nem amanheceu direito e estes jovens recrutas do tiro de guerra de São José dos Campos Estão atentos às orientações Aqui as lições são sobre a defesa territorial e civil Então lá ele desenvolve várias atividades Na área militar parte de Ordo Unida Vai ter instrução de armamento Tem várias instruções ligadas para a atividade militar E também eles trabalham muito com ação social É um trabalho importante que nós fizemos com jovens ali De março a novembro Eles tem várias atividades ali militares Nós procuramos passar aos jovens dessa idade Os valores do amor à pátria, ao civismo O tiro de guerra treina recrutas há mais de nove décadas na cidade Cerca de 100 militares participam dos treinamentos Quem também já passou toda esta preparação Foram os primeiros sargentos Alexandro Madeira de Oliveira E Edimauro Ferreira Zago Medina Eu na verdade me alistei na aeronáutica Em 1994 e logo após o alistamento eu prestei o concurso Para a escola de sargento das armas Onde eu ingressei em 1996 Me formando sargento eu fui transferido para Santa Catarina E aí deu início a toda a minha carreira militar Eu estou há 18 anos no Exército Brasileiro Servindo em todo o território brasileiro Eu servi aqui em São José, por último Servi em São Natural de Bagé, Rio Grande do Sul Já estive no Pantanal, já estive na Amazônia E por último aqui conhecendo essa bela cidade de São José dos Campos Quem ainda atuou e treinou como recruta Foi o vereador Walter Hayashi Nós íamos caminhando em marcha Pela rua Paraibuna E às vezes quando chovia era barro, poça de água E assim por diante Fazíamos a ordem unida Lá no campo era de terra também Então quando tinha que fazer exercício no chão Saia todo enlameado, sujo Mas uma lembrança gostosa Porque o tiro de guerra Muita gente às vezes foge do serviço militar Mas olha, é muito bom Você se enriquece Tem lá uma plaquinha no tiro de guerra Que diz assim, não pergunte do que sou capaz Dê a missão Disciplina, amizades e missões inusitadas Fazem parte das memórias da época do serviço militar E o que nos marcou bastante, além da turma Foi exatamente o momento que nós pudemos servir Como segurança do Papa João Paulo II Quando visitou o Brasil Neste ano de 1981 Passando aqui por São José dos Campos E nós participamos da segurança do Papa Justamente ali em frente ao CTA Onde vários recrutas Permaneciam Nas esquinas Para dar uma segurança Na passagem do Papa João Paulo II Então foi uma das Passagens marcantes Nossa no tiro de guerra De São José dos Campos Tenho amizades até hoje Inclusive um dos meus padrinhos de casamento Foi uma amizade que eu tive no tiro de guerra Tanto eu fui padrinho de casamento dele Como ele foi meu padrinho Isso marcou muito A responsabilidade é a amizade Que a gente tira desse ano Desses dez meses Que a gente serviu o tiro de guerra O auge aí do aprendizado nosso Foi exatamente a disciplina Que a gente carrega Pelo resto da vida O que eu tirei do tiro de guerra É ser responsável Tanto no horário Como também nas responsabilidades Desde as mais pequenas Até as maiores Você sai dali Mais responsável Isso eu agradeço Ao tiro de guerra Os vereadores Luiz Mota E Carlinhos Tchaca Também passaram pelo tiro de guerra Quem também atuou como recruta Foi o vereador Macedo Bastos E nossos militares Têm um dia especial 25 de agosto É o dia do soldado A data faz referência Ao nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva O duque de Caxias Nascido em 1803 O oficial é considerado Patrono do exército brasileiro Para marcar esse importante dia A Câmara Municipal de São José dos Campos Realiza esta homenagem Vale ressaltar o orgulho que nos enche Das nossas forças armadas Do exército principalmente O carinho que a população tem O carinho que nós Nós da Câmara Municipal Temos com as forças armadas Com o exército Nós temos um tiro de guerra Aqui na nossa cidade Que atende os nossos jovens O exército brasileiro Ele é o nosso orgulho O orgulho de todo brasileiro O orgulho de todo pai Toda mãe Toda família Eles não se representam Então parabenizar A todos os soldados Parabenizar o exército brasileiro Parabenizar a nossa marinha Aeronáutica Enfim A todos os soldados Parabéns pelo seu dia Eu tenho certeza Que a Câmara Municipal Não poderia ficar fora Dessa homenagem Música 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 Legenda Adriana Zanotto